Olá, sejam bem-vindos à primeira mostra de Cinema Diversidade Cineúrge, que começa agora, dia 22 de junho de 2020. De 22 a 28, vocês irão assistir todos os dias um filme diferente. Hoje, às 19h, Bairro de Formatura de Luffy Steff. Amanhã, dia 23, às 19h, também Lolo, de Leandro Godinho e Paulo Menezes. Dia 24, Em Memória e Afeto, de João Miguel Santana. Dia 25, Sailor, de Vitor Siríaco. Dia 26, A Cama do Tesão, de Luffy Steff. Dia 27, Equé de Vuitton, de Dásio Pinheiro. E dia 28, para finalizar o ciclo, Meu Amigo Cláudia, de Dásio Pinheiro. Sejam bem-vindos novamente e aproveitem a nossa programação.